Bom, eu tô dando aqui o mundo que ganhou pra isso Aba-se, sucesso, aba-se, aba-se Aba-se, sucesso, aba-se, aba-se Que tem o mundo a gente dá, aba-se, aba-se, não, aba-se É, sabe? Oh, 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 oh La motte raça, sucesso, la sauce de macho Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesapel, pesapel Pão que pode é mamão, pão que pode é babau Pesapel, pesapel Pão que pode é bebê, pão que pode é menel Pesapel, pesapel Pão que pode é mamão, pão que pode é babau Pesapel, pesapel Pesapel, pesapel Pesapel, pesapel Pesapel, pesapel Pão que pode é bebê, pão que pode é babau Pesapel, pesapel Pesapel, pesapel 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 Tchau, tchau. Sim 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 Tom Sim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL